Zabeleza um bibisouro Vespa fabricando mel Guardo teu tesouro Joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Cás e calor Claro como o sol raiô Claro como o sol raiô Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós Brilha lá Brilha por nós Vidas pequenas da esquina Pobre de mim 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 Zabeleza um bibisouro Vespa fabricando Pobre de mim 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 E aí